Pera aí, é isso mesmo que eu tô vendo? Não, 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 calma, calma, não são esses jogadores aqui, ó, é esse, esse, vocês tão vendo comigo, Ronaldinho Gaúcho ganhou uma cartinha, TOT, pra quem tá por fora, nesse ano temos essa novidade, os icons ganharam versão TOT, e o Ronaldinho Gaúcho tá aqui, fio, vamos caçar ele, mas já começamos aqui com uns icons legais, mas pra deixar esse vídeo numa vibe ainda melhor, amigos, o like, se inscreva no canal, por favor, e já vou pegar, cara, o Gullitão, né, apareceu aqui, TOT, ele foi um monstro, não sei se eu já mando o Gullitão pro time, o Beckham também foi o que apareceu já aqui, eu vou começar, acho que com o Beckham, tá, torcendo que apareça aí o Gullit TOT, que ele é muito bom, e gente, segue lá no Insta pra gente chegar a 200k, tamo com 178 mil seguidores, falta pouco, eu confio em vocês, porque é a família que mais cresce no Brasil, então, link na descrição, e no primeiro comentário fixo, se eu lembrar, que a cabeça não é boa não, TT, será que a gente vai de TT ou Garcia? Garcia, cara, só quero o Ronaldinho Gaúcho, TOT, Icon, eu tenho outros jogadores que eu quero testar ainda, tá, como por exemplo, não esqueci ainda, Neymar Centurion, Centurion, Messi TOT, outros jogadores TOT que também ganharam sua cartinha há pouco tempo, ganharam agora, né, porque o evento TOT tá rolando ainda, botar o Di Natalio pro time, então tem muitas cartas que eu quero jogar, então por isso que a gente vai ter bastante draft nos próximos dias, olha isso aqui, mano, olha isso aqui, hein, temos o Tadit aqui, Centurion, mas eu vou pegar o Vini Júnior, mas por enquanto, nada de TOT e nada de TOT Icon, cara, e eu peguei essa tática, porque olha só, tem como botar o Ronaldinho Gaúcho aqui ou aqui, então tem a possibilidade de ele aparecer, né, é uma tática que usa bastante pontas, e o Ronaldinho Gaúcho TOT Icon é ponta esquerda, então, mano, tá tudo perfeito pra ele vir, o problema é que nessa tática, geralmente, eu jogo muito mal defensivamente, porque é aquela coisa que vocês sabem, né, gente, quem acompanha o canal tá ligado que não sou um bom defensor no FIFA, eu passo muito trabalho e essas táticas que são muito ofensivas me quebram legal, o Kipembe é interessante esse Centurion do Kipembe, mas vou pegar o Moore aqui, poderia vir um TOTzinho, tá na hora de vir um TOT, o Van Dijk eu não testei ainda não, pô, ai, mano, o Van Dijk normal, aí não tem como rejeitar também, né, poderia, quem é outro, o Edermilitão, 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 cadê? Sem Edermilitão, sem Edermilitão, vamos botar o Condé no time, no gol, poderia vir também um goleirinho bom, não foi o caso, vou pegar o Leno ou Poupe, Poupe. Gente, primeira tentativa aqui de time titular, sem TOT, nem Icon TOT, que é triste, e o outro reserva ruim também, uma posição já carente aqui do nosso time, goleiros. Agora aqui vem os zagueiros e laterais, vamos pegar o Stones, deixa ele aqui no banco, pô, já tá na hora de melhorar, não, cara, tá vindo os Centuriões, até tá aparecendo, né, vocês estão vendo aqui comigo, mas, cara, tudo, cara, né, que não vai agregar muita coisa com o nosso time, vamos botar o coreano aqui. Opa, opa, temos o Fredão, Fredão da massa, temos o Kuit aqui, né, o Kite, Kwait, não sei como fala o nome do cara, mano, que é linha de meio campo ofensivo, tá bom, tá bom. Tem o Mané também, que é bola demais. Vamos botar o Kwait aqui, deixa ele aqui, qualquer coisa ele vai virar ponta direita. Cadê os TOT? Cadê os TOT, mano? Quero TOT, TOT, por favor, Ian, TOT, mano, cedendo pro TOT? Acordo pensando em TOT, sonho pensando em TOT, almoço pensando em TOT, e Donnieme faz isso? Ah, não, pô, não dá pra ser feliz, gente. Boto de bala no time. Ai, vai, confia que vai dar bom ainda, mano. É, já não sei mais, tô cheio de meio campo ofensivo, geralmente vem um milhão de pontas, né. Aí tá vindo meio campo ofensivo. Vou botar no time, não tem jeito. Reta final. Ah, não. Tá bom, gato, vem pra cá. Bora, 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 mano. Não vai vir, cara. Nossa, você mandou até o Pelézinho. Vieram jogadores incríveis? Vieram. Pareceram aqui vários jogadores bons, né, mas TOT, que é bom, nada. Então vamos fazer o seguinte? Vamos acabar olhando pra cara do Deleufeu e vamos tentar montar um segundo time agora. Bora aqui de capitães. É, tá. Tem Messi normal. Aí não, né, gente. Não foi bom. Vou botar o Carroll aqui no time. Será que já vamos de ponta esquerda? Pra começar já o segundo time com tudo? Caramba, Donnieme. Vou pegar uma dica de um seguidor, tá, que mandou uma mensagem no vídeo passado falando o seguinte. Lucas, começa pelo banco, porque vem mais jogadores apelões. Eu não curto muito começar pelo banco, mas é que até que deu certo aqui, né? Calma, até que deu certo pra ser o Ezebio. Mas a parada é o seguinte, eu não curto muito porque, por exemplo, quando a gente começa pelo time titular, a gente pega jogadores já nas suas posições, né? Porque no time titular você vai pegando jogadores de acordo com as posições. Então não tem como pegar um ponto esquerda e aparecer um ponto à direita, né? Vai ser ponto esquerda. E quando a gente vai pegando reserva, a gente... Por exemplo, aqui ó, veio meio campo, veio segundo atacante. E a gente vai montando um time assim, pegando jogadores reservas, e a gente não tem ideia depois de quais posições a gente vai precisar no time titular. Por exemplo, agora eu já tenho um ponto à direita bom, eu sei que não vou precisar de outro. Sala brabíssimo. Então por isso que eu não curto muito começar pelo banco, mas tá lindo a situação aqui, gente. Tá lindo o negócio aqui, né? Pelé, não tem jeito. Sempre que eu apareço Pelé, vamos de Pelé. Agora a parada é o seguinte, velho. Não tá vindo homem, né? Não tá vindo nem tote, nem nada, pô. Já garanti zagueiro também, precisava de um ponto esquerda. Tá vindo realmente jogadores bem apelões aqui. Caramba, mano, vamos garantir a zaga já, mais ou menos? Já que eu não vou usar de bala nem o Sancho, provavelmente. Deixa eu ver o Sancho. Joga de atacante SA. Deixa eu pegar outro zagueiro então. Cara, eu preciso muito de um tote. Ele é brabo que a gente sabe. Deixa ele aqui. Apareceu primeiro. Vai, dá like. Dá like. Apareceu primeiro, pô. Vamos, Brasil. Vamos pra cima. Matheus Nunes. Mas eu queria o homem, né? Ronaldinho Gaúcho. Ele já não vai vir agora de novo. Nossa Senhora. Não tinha tirado o homem ainda, pô. De Bruyne e Tote. Esquece, família. Caramba, mano. Não é que a tática do banco de reserva deu certo? Agora o que vai vir de jogador ruim no time titular não está no papel, né? Porque Donniei não deixa barato também não, pô. Mandou uma sequência aqui absurdamente forte. Eu acho que o nosso time titular vai ser muito fraco. Eu quero o Ronaldinho Gaúcho ainda. Mas confesso que já gostei de ter tirado o Gullit e o De Bruyne, né? O De Bruyne eu não joguei ainda. Então, assim, estou feliz. Vamos lá. Time titular. Opa, Nuno Santos. Interessante. Zagueiro. Aqui já foi mais ou menos. Deixa eu pegar o Cons. Cara, goleiro, né? Estou com um goleiro ruim, pô. Opa. Opa. Donniei ajudou. Não estou acreditando. Não estou acreditando. A tática do time reserva está dando certo até. Vindelof. Seguimos. Ok. Marquinhos. Show de bola, pô. Vamos lá de ala direito. É, aqui foi fraco a situação, hein? Aqui foi tenso o negócio, mano. Não sei nem quem bota. Vou botar o Gilbert. Ó, já temos o De Bruyne de meio campo central. Tá show. E agora mandou um Verratizão aqui até o Gundogan, né? Vou botar o Verrat. Poderia vir mais um Tote. Eu ficaria bem feliz. Não veio o Tote, mas veio o Major. Major. E agora o outro ponto à direita. Caraca, moleque. Não é que deu certo mesmo essa tática dos reservas? Botar o Garrinche. Mano. A parada é o seguinte. Temos esse Salah aqui. Ele vai virar ponto esquerda. Quando começar a partida. Não tem como não fazer isso. A gente tem o Varane, que vai para a zaga aqui titular. E eu acho que vou tirar o Lindelof e botar o Matip. É isso. Tá? A gente tem uma zaga ok. Nenhum jogador... Tira no Marquinhos. É bem bom. Os outros 2,54 não são ok. Não são ruim, pelo menos. Nossa ala direita ficou fraca. Agora entra a cereja do bolo. Na minha opinião, né? É. De Bruninho. E agora eu acho que vou deixar até o... Esse cara aqui no lugar do Verrat. Porque eu tenho o Gullitão, né, cara? O Gullitão eu posso jogar de meio campo central, meio campo defensivo. Então eu botaria o Gullit aqui. Se eu começar já de titular o Gullit. Começa de titular já. Olha essa meiuca, mano. Que isso, gente? Isso aqui tá forte demais. E na esquerda... A gente tem o Pelé também, mas o Pelé vai virar atacante. Começa no banco, vai virar atacante. A gente já tem duas substituições prontas. E tem o Eusébio ainda, fi. Nossa senhora. Hum. Deixa aqui. Melhor pra gente. Tem também aqui o Gomes. Eu tinha esquecido do Gomes. Vai roubar a vaga de alguém. Vai tirar a vaga do Matipzinho. É, gente. Tá pronto. Tá bom, hein. Tá bom, hein. Acho que ficou interessante. Nenhum treinador me deu um entrosamento. Então vamos botar o Italiano. O cara da Itália e o sobrenome dele aqui no FIFA, pelo menos, está escrito Italiano. Tá aí. Pelé, De Bruyne, Michael. 89 de classificação. Temos um time legal. Vamos ver como é que vai funcionar isso no campo. Ó, o cara tá com o Ronaldinho Gaúcho. Mas não é o Tote, pelo menos, né. O time dele tá bom também. Ele já tem alterações pra fazer. Já vai passar aqui, ó. Isso. Nossa, a ala não tá forte, né. Essa é a verdade. Boa. Pode fazer já, filho. Nossa, se faz. Pô, é sorte, hein. De novo, hein. Tirei a bola com a bola. Eita, boa meu boleiro. Garrincha. Boa, Garrincha. Vai, chuta. Ai, como que pegou, gente. Ó o De Bruyne, hein. Cadê? Vamos procurar o gulitão. Tá lá atrás. Será que a gente acerta lá a bola? Não, não foi nele. Tava ligado pra afastar o escandeiro. Deu a bola no Bebruninho. Nossa, que isso. Com o janeceu do próprio jogador. É o Ronaldinho. Ah, pai, que bola, mano. Golaço. O Ronaldinho quebrou toda a minha defesa, velho. Achou um passe lindo. É, tomei um gol. Vou já mexer no time, então, né, gente. Vamos lá. Botar a sala lá na esquerda. Porque eu vou botar o Pelé pra jogar também. Ó o Pelézinho. Já começou aqui brincando, ó. Ai, mano. Só acerta o passe. Descanteio. Toma. Não! Que mentira! Roubou, roubou muito, gente. Roubou muito e não foi pouco, não, hein. Bora, Pelé. Tentou puxar ele. Chuta, Pelé. Agora sim. Pelézinho como a gente gosta. Uma batida linda do rei do futebol. É assim, gente. É assim. Mandou na frente, ó. 15 metros. Soltou a bomba. Sem chance. Caramba, mano. O Haaland é um tratorzinho também, né. Boa, meu goleiro. Salvou muito. Caramba, o que aconteceu aqui? Velho, tira a bola daí. Temos um jogo bem disputado. Acho que eu chutei quatro vezes no gol. Ele chutou quatro vezes no gol. E o jogo tá bem pegadinho, gente. Bora, Garrinche. Opa. Jogadaça no Pelézinho. Olha o Pelé de fora da área da trave, mano. Pelézinho. Boa jogada. Não, Garrinche, mano. Garrinche passou pela bola, velho. Olha o De Bruyne. Procurou o Pelé. Ai, que rei quadra. Pai, pensei que goleiro deles ia entregar. Pensei que goleiro ia entregar. Boa bola, boa bola. Será que pega? Tá sozinho, né. Boa. Não, o mais fácil ele errou, pô. Parece que tava fácil. Olha o cara passando por todo mundo. Ai, tomado. Ai, mano, ele errou. Era pra ter chutado com o Haaland. O que é isso, mano? A bola sobrou pra ele. Ó, meus jogadores não querem tirar a bola, velho. Tá de sacanagem. Ó, tá sobrando tudo pro homem, mano. Tem que fim. Tira a bola daí. Que isso? Cadê o time, pô? Mano, ninguém... Ninguém ficou numa posição boa ali. Ai, vai sobrar pra ele. Nossa, que finta do Pelé. Ai, catatulho. Vai tomar banho. Boa bola. Ai, o Garrincha é... Pô, em vez de ir na bola, ficou com medo, né. Podia sair um golzinho agora, né, gente. Quem vai? Sobrou... Sobrou pra ele de duas vezes, mano. Ah, não. Vamos tomar no finalzinho mesmo? Prorrogação. Passa, Pelé. Poderia ter passado o Pelé, não deu opção. Foi jogado. Vai, Pelé. Ah! Bora! Finalmente. O problema é que a gente começou a prorrogação agora. Então, o cara vai ter um milhão de chances pra empatar e virar aí no negócio. Poderia ser aos 90 minutos do segundo tempo. Nem ia ser lindo. Bola pro Pelé correr. Olha o jogado do Pelé. Bolão. Ai, De Bruyne, mano. Tinha que fazer, velho. Ah, vamos tomar. Perdeu. Mano, eu não consegui acionar nenhum zagueiro pra fechar, acredita? Eu fiquei apertando o botão de trocar o cursor e simplesmente não consegui achar o zagueiro ali, os dois zagueiros. Boa bola. De Bruyne. Faz o gol, De Bruyne. Isso, De Bruyne. Isso, De Bruyne. 3 a 1. A galera brilhando. De Bruyne, Pelé. Golitão não fez gol, mas tá jogando muito. Boa bola no De Bruyne. Isso aí ganha. Não ganhou. Olha o passo que o cara fez. Boa. Bora, Pelé. Tá jogando muito, Pelé, mano. Boa, Pelézinho. Cruzou pro lado. Que isso. Deixa ele fazer, goleiro. Ia ser um lindo gol. Ai, quase chega no... Oh, cadê o rebote, pô? Mano, por que eu dei um carrinho ali? Isso. Deixa o cara jogar. Isso. Nossa senhora. Que bola, mano. Que bola, velho. Que bola. O cara deu um passe de costa ali. Matou todo mundo. Os dois gols dele foram assim. Com passes impecáveis, né? Vamos com o Ronaldinho. Agora esse aí. Agora 3 a 2, né? Deve ficar ligado. Porque o FIFA vai dar aquela pressão pra ele empatar esse jogo. Já conhecemos esse joguinho aqui. Ih, rapaz. Vai dar ruim isso aqui, gente. Boa. Final de jogo. Vencemos. Um jogo bem, bem complicadinho. Mas deu certo. Testamos o De Bruyne. Bom. O Golitão já tinha testado. Excelente também. Faltou o Ronaldinho. O Icon Tote. Mas não tem problema. Nos próximos dias vamos continuar a caça, gente. Quem já conseguiu jogar com o Ronaldinho e o Icon Tote no Foot Draft ou no Ultimate Team? Comenta aqui, beleza? E vamos à caça, como eu disse. Tamo junto e até mais. Antes. E aí